A outra palavra que complementa, holística, vem de holus. A palavra holus significa integral. Integral significa o todo. O todo no aspecto de dentro, fora, em cima, embaixo, direita, esquerda, mental, emocional, físico, funcional, o todo. E se a gente for verificar o significado da palavra cuidado da saúde como um todo, a gente também tem que considerar que existem vários recursos para o cuidado com a saúde. Por exemplo, a medicina convencional, ela é uma parte do todo de cuidado com a saúde. A acupuntura é uma parte do todo do cuidado com a saúde. A fé é uma parte do todo do nosso cuidado com a saúde. E se a gente for pensar nos aspectos para onde se direciona. Então, vamos dizer assim, a medicina convencional direciona pela via de regra, que é um cuidado com a saúde física. A psicologia, a psicanálise, ela se refere mais no sentido de cuidado com a saúde mental. A fisioterapia remete mais a um cuidado com a saúde funcional, do movimento. E a terapia, o cuidado com a saúde mais holístico, mais integral, que eu conheço, é a acupuntura. Que ela trata de aspectos físicos, biológicos. Ela trata de, remete também para cuidado com a saúde com problemas emocionais. Também remete ao cuidado com a saúde com problemas mentais. Também remete ao cuidado com a saúde com problemas funcionais e do movimento. Então, se a gente for no sentido da palavra, como ela significa no dicionário, e porque a palavra existe, que as palavras têm um significado, e a gente tem que aprender, estudar, observar as coisas com significado. E a gente tem que aprender, estudar, 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 estud